O que é o Doutor Cavalheiro? Doutor Cavalheiro? Banda Doutor Cavalheiro. Uma salva-palmas para a Bânia! Eles fazem relações com os professores, com o Vítor e o Paulo. Sim, sim, é isso. O Vítor e o Paulo que estão aí, agora já, agora eu queria falar com eles, porque entretanto, o Vítor e o Paulo apadrinharam, não é, entre aspas, aqui os feedbacks que vocês acharam espiada e como vocês têm uma banda também. Como é que se chama a vossa banda? Doutor Cavalheiro. Doutor Cavalheiro? Banda Doutor Cavalheiro. Vocês podiam ter tido uma banda com o nome português também, mas isso agora é outra coisa. Portanto, vocês, é garantido que o ambiente aquece quando entram os feedbacks. Portanto, quando o Doutor Cavalheiro chega para atuar, já está o caminho livre. É, quando o Doutor Cavalheiro chega, os cavalheiros são os feedbacks. E eles são recebidos, têm trabalho, então? Claro, sim. A ideia inicialmente, pronto, eles começaram lá na escola, eu dou aulas de baixo ao Francisco, o Vítor dá aulas de bateria ao Tiago, e entretanto surgiu a ideia deles poderem fazer uma banda. Começaram a ficar afinados, e então, então, e porquê é que eles não vão abrir os nossos concertos? E assim foi. Eles é que tomam decisões relativamente ao que gostam de tocar, ou deixam muito que metam o pedalho. Não, completamente. E isso é o critério deles. É lá com eles? Claro. Quem é que tem mais poder na banda, Francisco? Quem é que põe a dar a última palavra? Nós não gostamos que ninguém tenha esse poder. Nós, se não gosta de algo, vamos... Ao encontro. Há certas votações. E a maioria ganha. Olha, e vocês tocam há cerca de um ano juntos, não é? É pouco tempo ainda, embora nas vossas vidas curvas... Para mim é pouco tempo. Quando se tem 10 anos, já tocam Tiago. Há bué! Agora, Francisco, de qualquer modo, é preciso tomar decisões, e vocês, tanto quanto eu sei, também têm originais. Temos algumas originais já, sim. E porquê é que não levaram originais ao Portugal, tem talento? Tínhamos receio que as pessoas não gostassem, poderia correr mal. Também não podíamos. Ficaram... Mas vocês querem mesmo ter um som próprio. Gostavam de ter... Sim, nós... Trabalhar para ter um... Enfim, os vossos próprios temas. Queremos ser reconhecidos, exato. Queremos ser reconhecidos pela música que nós fazemos. Esse é o nosso principal objetivo. Então, a mãe do Francisco também está aqui. Maria do Carmo, muito boa tarde. O Francisco pode fazer o que ele quiser com o seu baixo, desde que tenha boas notas na escola. Exatamente. E ele tem? Ele tem e tem se esforçado. E, aliás, eu não poupo nisso, porque acho que eles devem conciliar as duas coisas. Ou seja, o talento pela música, a vocação pela música e a escola, que é fundamental. E deixo um apelo a todos os jovens, adolescentes da idade do Francisco e às crianças da idade do Tiago, para que, para além de terem um talento, que se empenhem sempre na escola, porque é uma base fundamental para a educação deles e para o futuro deles também. Então, neste caso, a mãe é que já aderiu à música do filho? Ou a mãe influencia também o filho? As duas coisas. É? As duas coisas, é. Também é a sua música favorita neste momento. Eu confesso que a minha música favorita não era tão pesada como a deles, mas gosto muito de música. Então, e os ensaios? Isso entra-lhe pelos ouvidos adentro, não consegue evitar. Esses ensaios são em casa do professor João. Eles fizeram um estúdiozinho à parte, um espaço. Nunca há som de baixo lá em casa? Ele toca baixo lá em casa. Ah, era isso que eu queria saber. E voltei-me, eu estou na cozinha e apercebo-me perfeitamente quando é que ele se engana, e gosto, e já me estou a habituar. É bom. O que é que uma mãe, quando vê o filho assim a ser exposto e a ser avaliado, o que é que sente, fica assim um bocadinho nervosa, fica assim com raiva se ele não for bem avaliado? Como é que é o seu sentimento? Ah, bem, o meu sentimento, quando as coisas correm bem, é um sentimento de orgulho. Quando correm mal, a culpa é dos outros. Exatamente. Não, mas para eles é um impacto assim um bocado de pó forte. Eles ficam nervosos? Um bocadinho. Como é que é, pai? Eles dormem bem? Aqui o Tiago estava a dizer que o Francisco não o deixou dormir logo. Sim, mas isso foi no hotel, pronto. Foi na véspera. Foi difícil ler tais horas porque, na brincadeira, não é? Mas sim, em casa portam-se bem. Às vezes. Não posso dizer sempre, não é? Mas eles estavam a dizer que são muito bons irmãos, que nunca discutem, nem se pegam um... Isto não é bem verdade. Pois não. Pois não. Pronto. Mas, na generalidade, são. Mas têm sempre aqueles momentos, como toda a gente, em que discutem. Isto é bom, eu vejo isto como uma boa coisa, porque... Porque seria até normal que eles não discutissem de vez em quando. Isto é uma coisa normal. Agora, Tiago, tu tens cá o teu de bateria? Sim. Sim. Está mesmo ali. Está mesmo ali. Está. E é um professor orgulhoso deste aluno? Sou. Sou porque eu não vou dizer que ensino o Tiago, eu partilho com o Tiago. Porque ele também chegou ao pé de mim. Nélito, ouviste? Ouviste? Uau! E lá estamos dois a partilhar. É, ele não existe. O Tiago não existe. Mas eu estou aqui. Como veem, como veem. Isso é uma maneira de falar, é uma maneira de falar. Porque ele é cheio de atitude, não é? É cheio de atitude. Claro. Tchau, tchau, obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.